Hoje vamos ver aqui um emulador de Mega Drive Com o clássico Sonic né Todo mundo gosta de Sonic Vou jogar um Sonic aqui Ah, isso aqui vem Ah, o Sonic 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 Bastion Ah, o que é isso aqui? Ah, o que é isso aqui? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.